Mais de 150 pessoas morreram na passagem do tufão Yag pelo Vietnã. Segundo o balanço, o número de vítimas segue aumentando. Tailândia, Laos e Mianmar também foram afetados. Na província vietnamita de Laucay, uma zona montanhosa, um deslizamento de terra destruiu um vilarejo, matou 30 pessoas e deixou 65 desaparecidos, de acordo com a imprensa. O total de desaparecidos no país até o momento é de 141. A região enfrenta as consequências do tufão que atingiu o norte do país no último fim de semana, com chuvas e rajadas de vento superiores a 150 km por hora. As inundações, sem precedentes em várias décadas, chegaram a Hanoi, onde a cheia do Rio Vermelho provocou a fuga de centenas de pessoas. De acordo com a diretoria do Centro Nacional de Previsões Meteorológicas, O rio atingiu o maior nível em 20 anos. 16 províncias e cidades do Vietnã ainda registravam ameaças de deslizamentos e inundações nesta quarta, mas a imprensa indicou que o nível da água começou a baixar em algumas regiões montanhosas. No Laos, a imprensa estatal informou que pelo menos uma pessoa morreu. Inundações afetaram casas e lojas em Luang Prabang, cidade que integra a lista do patrimônio da humanidade. Em Mianmar, as chuvas provocaram grandes inundações em Tait Lake, cidade na fronteira com a Tailândia. De acordo com um estudo publicado em julho, os tufões estão se formando cada vez mais perto da costa nesta região, estão mais intensos e permanecem mais tempo em terra, alterações que são atribuídas às mudanças climáticas. que é um estudo publicado em Mianmar e Mianmar e Mianmar e Mianmar. Que é um estudo publicado em Mianmar e Mianmar e Mianmar.